O Debian é uma das primeiras distribuições Linux a surgir, e seu objetivo principal é a alta estabilidade. Os desenvolvedores dizem que o Debian só estará pronto quando o Debian estiver pronto. Portanto não usa as versões recém-surgidas de programas, utilizando só o que já está amplamente testado e livre de bugs. Inclusive graças a sua estabilidade é utilizado na Estação Espacial Internacional, pois tem muito dinheiro envolvido lá, e é melhor que ela não caia. Neste vídeo vou personalizar o Debian com interface LXDE. Vou começar movendo o painel para cima. Vou utilizar cor sólida com um pouco de transparência. Adicionar mais espaço antes do menu. Marcar este espaçador para esticar. Remover a barra de tarefas. Podemos adicionar os plugins de nossa preferência. Vou pesquisar a logo da maçã para colocar no menu principal. Agora complicou. Prove que você não é um robô se for o caso. Prove que você deve ver fortemente. Conte-l鐵 vai para lá. Prove que você deve estar bem fråga por lá. Vou instalar o Plunk. Adicionar vários lançadores no Plunk. Vamos baixar os temas. O site não estava funcionando, mas algumas horas depois deu certo. O site não estava funcionando, mas algumas horas depois deu certo. Adicionar um papel de parede. 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 Instalar o tema GT Kawaii de SUS Dark Solid. Instalar tema para o gerenciador de janelas Open Box. Selecionar o tema instalado para o Plunk. Para que os efeitos funcionem, precisamos de um compositor. Vou instalar o XCOMP MGR. Vou instalar o XCOMP MGR. Precisamos adicionar para iniciar junto com o sistema e tanto o Plunk como o compositor. O XCOMP MGR. O XCOMP MGR. O XCOMP MGR. O XCOMP MGR. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos ativar os temas que instalamos. Tema de ícones não está funcionando, logo vamos corrigir. Se quiser você pode instalar um tema para o cursor também. Mudar os botões para o lado esquerdo. Os temas de ícones não aparecem porque ficaram dentro de uma pasta. Precisamos tirar para fora para que eles funcionem corretamente. Mudar os botões para o lado esquerdo. Para abrir as aplicações mais rapidamente, vou instalar o Synapse. Você pode continuar personalizando sua distribuição, já que o Linux permite que muita coisa possa ser feita. Também aproveite para se inscrever no canal, já que apenas um pouco mais de 5% das visualizações do canal são de pessoas inscritas. Transcrição e Legendas Pedro Negri